Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou com o meu pai. Olá, tudo bem amiguinhos? Hoje a produção é a minha mamis. Oi amiguinhos, hoje eu estou aqui na produção. E a Vitória, né? Qual que é a brincadeira de hoje, gata? Sorteio de slime. Amiguinhos, hoje quem vai participar da brincadeira é o papai da Vitória. Esse aqui tá desvergonhado, como tá a cara. E nós vamos mostrar pra vocês. Vamos começar? Eu começo. Vai. Tirar, vai. Pega, papel, tesoura. Pega, papel, tesoura. Pega, papel, tesoura. Aí é pesado. Pegou? Pesado, ó. Pera aí filha, não abre agora não. Deixa eu abrir, não abre. Deixa eu pegar uma colher ali pra você. Ai, sem cor, eu tô achando que é... Ah, não, é água! É água? Ah, eu não acredito. Ai, coloca água aí, gata. É água, amiguinhos. Agora eu vou mexer. Agora eu vou mexer aqui. Agora é você, papai. Pegou ou ficou? Ah! Vamos ver. É tinta. É cor. Ó, rosa. Ó, rosa. Rosa. Pode colocar até que você quiser. Colocou tudo, meu filho. Agora você, gata. De novo, agora é cola. Agora cola. O que vai vir? Vai dar certo, vida. Cola, amiguinhos. Olha que beleza. Água com cola. A Vitória já tem quase uma slime. Pega essa colher aí, filho, aí, pra você tirar isso. Pega do meu pai. Pegou. Vamos ver. Espor. O que que é isso? Espuma. Tem duas, tem duas. Não, papai. É com a colher. Ele tá com o dedo. Adoro, mozou. Vai ficar com a mão, hein? Eita, doido. Vamos ver. Papai já tem espuma. E uma mão suja também. Vai, gata. Você. Pegou ou grudou. Cola. Vai, bom que seu pai tem que pegar cola. Eita, o papai só tem sem cola. A Vitória já pegou duas. Slime sem cola. Não existe. Não existe. Ah, não. Slime velho. Pega com a colher, viu, mozão? Slime velho. Slime velho. Essa slime tá velha. Mas ela não estraga. Ih, que alegria. Não põe a mãe, não, que ela tá muito cuidada. Eu posso? Pode, gata. Ah, não é leve. Faz baludo. Vamos ver o que é. Patinho! Ah, você vai tacar ele na slime? É o prêmio. É o prêmio? Coloca aí na mãozinha aí pra mostrar pros amiguinhos. A Vitória colocou um patinho. Você vai coer dentro da slime? Não, eu vou colocar só... Deixa eu ver a pão. Isso é o pão! Nossa, mozão, joga lá dentro. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Vai. Vai, gata. Ah, não tem barulho. Não tem barulho? O que é, Vitória? Já? Não sei o que é isso. Deixa eu olhar. Sabão! Sabão, Vitória! Vai ficar cheirosa! É, sabonete? Vai ficar cheirosa. Pega a sua colher, filha, pra puxar pra... Mãe, vai ficar cheirosa. Vai ficar muito cheirosa? Eu ouvi falar que o sabão e dá até slime. Eu não sei. Mas pelo menos você pegou duas colas, porque você colocou água na sua slime. Cola! Cola! Pelo menos o papai agora tá conseguindo ter um slime. Já tem uma slime aí, né? Agora já forma, né? Tem uma slime aí em conta. Só que pele, ó. Ah, sim. Verdade. Vai lá, é pra mexer ainda não, menino. Esse menino. Esse avô vai ficar tudo rosto. Olha lá, o papai. Tá conseguindo alguma coisa ali. Agora eu vou ver o meu. Vai. Dá, Vitória. Tá gostando de soltar mais ela. É, vida. Eu consegui uma cor amarelinha. Olha, que bonitinho. É. Que bonitinho. Puxa a boca. Filha, pega mais. O que é isso? Papel. Papel. Tem que colocar tudo? Tem que colocar tudo, gata. Vai. Tem que colocar a tampa? Não, da tampa não. Porque tá grudado, né? Amor, agora eu vou mexer. Que está aqui no slime. Estragou nada? Espuma. Espuma? Outra espuma? Ah, não. Ficou feio. Eu não acredito. Não é espuma nada. O que é isso? O que é isso? Creme. Creme. Ah, creme. Mãe, a mão ficou feia. Ficou linda a sua, Vitória. A senhora vai ser no slime clear aqui, amiguinhos. Você sabe que a tela ficou bonita? Você tem, né? Pois. Ah, muito bom. O papai colocou o creme. O que é isso? Espuma. Espuma. A minha babiã não sai. Não, a sua já tá quase completa. Agora falta ativador. Não, mas ativador ele não tá no sorteio. Então... Ele vai ser a vantagem, né? O bom seria você conseguir mais uma cola, gata. Tenta mais uma cola. Mas pegou, ficou. Quem que é o próximo? Ah, é isso. Outra cola. Outra cola. Então, agora tem mais uma cola. Lembre-se disso. Deixa eu pegar? Pode pegar. Ah, é cola. É cola? Sério? Olha aí que sorte. Ainda seu pai pegou a cola que ele tava com pouco, mozão? Não, tava de boa? A minha aqui não tava com pouco. Então, vida, você conseguiu três colas. Isso vai te ajudar muito. Olha, seu pai conseguiu glitter, Vitória. Ah, mãe. Rosa! Olha seu cabelo, não dá slime. Vai, gata. Tita azul! Você se inverteu. Vai, gata. O bom é que depois o slime vai tudo pra você, né? Vai, vamos tocar. Vamos ver o que que... Ah, não. Ixi... O que é isso? Ah, meleca, que tá caindo! Eu fiz. Ah, não, mozão. Você pegou a meleca. Babas de sapo. É a baba. Eita, nóis. Agora... Ah, agora é mexer. 3, 2, 1, 1. Ah, ela tá ficando... Ó, o pó tá voando no meu, ó. Eu vou pegar o ativador pra vocês, tá bom? Não, nem calma, mãe. Tá? A Vitória tá querendo trocar a slime, amiguinhos. Será que ela troca? Será que o papai troca? Não. Papai troca não? Eu tô. E você, filhão, troca? Troca? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, meu filho. Ai, senhor. Eu preciso segurar esse rapazinho. Eu vou guardar a forma rápida. Vai, Gata. Mexe bem mexido. Cuidado com sua roupa. Eu acho que é do seu pai o papão mais ativador, não. Meio quebrou. Vai, mexe ela. Tem que mexer. Olha lá, o seu pai tá mexendo, tá desfrutando ela, ó. Mozão, você quer mais ativador? O que você acha? Papão? Acha que eu sei? Oi, você gata. Oi? Quem quase que foi é você. Amiguinhos, a Vitória trocou a sua slime com o pai. Olha a alegria do papai. Papai ficou muito feliz com a troca. Mozão do Senhor, você vai quebrar essa mesa. Cuidado aí, com muita força. A da Vitória colocou muita ativador. Uma bolha. Uma bolha. Não vai fazer nada. Ixi. Não foi. Essa daí. É por causa do papel. Será? É papel. Acho que é porque foi muito ativador, gata. Amiguinhos, eu coloquei mais espuma nessa verde porque ela está quebrando muito. Vamos ver se o papai vai conseguir recuperá-la, né? Mas ela está assim porque teve excesso de ativador. Olha a outra. Até que ficou boa. Nossa, mas ficou boa, hein? A Rosa. Hoje é uma pessoa. Então vai ser uma roupa. A gala. Ai, Vitória. Vai, só mexe. Papai, eu vou me envenenar. Vai, pode mexer que ela vai voltar ao normal, mozão. Se ela não voltar com esse tanto de espuma, eu acho que ela vai voltar. Está quebrando. Mas na hora que você conseguir colocar essa espuma toda dentro dela, eu acho que ela vai hidratar. Mãe. Nossa, essa Rosa ficou maravilhosa, hein? E agora é da vitória. Vitória, amiguinhas. Sabe o que eu vou fazer agora? Vai, faz bolha. Vai lá, vai. Seu pai está muito feliz com a slime dele. Ai, que alegria. Olha a alegria do papai com a slime dele. Agora a tendência é ela grudar de novo, né? Olha lá. A sua está estralando, hein, Vitória? Nossa, e ficou um rosa bonito, hein? Nossa, que rosa bonito. Eu pensei que ele ia atrapalhar. Olha que slime bonito. Põe muita força na mesa não, crianças. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus, o cabelo. Vitória, seu cabelo. Deu uma melhorada ou não? Ficou brilhante. Não, bonita ela está. Está parecendo que o papel saiu? Não, o problema não foi papel. O problema foi muito ativador. Por quê? Linda, vê se ela é resistente. Vamos ver lá se o seu pai vai conseguir uma bolha. Acho que vai sair bolha. Já! A do seu pai está parecendo aquelas bolas de plástico, sabe? aquelas grandes? Ai, pai! Jesus! A do seu pai ficou muito dura. Melhorou com a espuma, mas não melhorou no que tanto. Ai, ela está quebrando. Ai, olha lá, mozão, mozão. O cabelo dela. Esse até aí. Nossa, grudam dele. Tizou? Ó, amiguinhos. O que é o que é? Sou... Tu... As meninas gostam de mim. Eu existo, mas não tenho vida. Falo igual gente, mas sou banco. Não sou gente. Quem sou eu? Quem é esse personagem, papai? Tem nem ele. Eu também não. A minha gosta desse filme. É um filme? Aham. O que é, papai? Olaf. É Soltão. Ah, como é que você sabe? Eu pensei no unicórnio. Mas quem tinha a ver unicórnio? Agora, mais uma pergunta. O que é? 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 Nasço grande e morro pequeno. Quem sou eu? Quem? Ah, essa... Lápis e borracha. O que? Lápis e borracha. Essa tava mais fácil. Essa eu sabia. Vou fazer algum desenho. Vamos ver o que o seu pai consegue tirar ali. Já tenho outra ideia. Ah. Desce o zupo. Desce o zupo. O que é isso? Uma slime quebrada? Não, ela tá passando uma cabeça aqui. Não. Desce o zupo. É uma cobra, sim? Cobra. Nossa! Só a cabeça da cobra? É, agora deu uma melhorada. Fazer um bebê? Ah, a vida tá fazendo um bebê. Tenta fazer o papai do bebê, mozão. Calma, isso aqui não tem problema. Mas vai estragar o bebê? Não, não tem problema. É um menino. Esse é um bebê que vai virar um bebê? Não. Oxi. Olha o papai do bebê aí. O seu pai já fez. Tá parecendo um Popeye. 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 Quem tá feia? Me sabia que Popeye. Popeye. Boa cadeia tava de necessidade. O meu pai. A cadeia foi a chupa. O meu pai não tem problema. O meu pai não tem problema. O o meu pai já fez. Grande que ele já fez. Nós já educamos. Saúde. Saúde. Nossa deputual. Sãolements. Sãolements. São vestimes. São vestimes. São vestimes. São softfees. São Constitution. Ah, é a roupa do neném. Olha aqui, o babai fez um... céu. O papai tá correndo buscar o bebê, ó. Porque o bebê tá chorando. Ai, parece que ele tá correndo mesmo, as pernas dele. Eu vou, então, fazer um choro. Essas são as lágrimas do bebê? Meu Deus, maior do que o bebê. Que isso, Vitória? Meu Senhor amado. Amiguinhos, nós vamos encerrar o nosso vídeo. Vitória vai continuar brincando aqui com as suas slime. Na verdade, só com uma, porque aqui ela está quebrando. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijo no coração. Semana que vem tem mais vídeo com o... papai. Tchau, gente. Com Deus.